A fonte é na autorização do Parlamento Nacional e a quinta-feira, e a lorra na nesta, Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, decretaqueras de Estado de Emergencia da LIMAC. Tua é comunicado na imprensa, na BGMN, sim, o que o Médio e o Gabinete da Presidência da República, extensão Estado de Emergencia, Badahat, o duração, lorra no tolo nulo, a lorra horas 00, e a lorra sábado, fulano, não se termina, e a lorra no tolo, fulano, outubro, e a horas do anulo recintolo, liminuto, limanulo, recensia. Declaração Estado de Emergencia, ne abrange território nacional tomac. Estado de Emergencia da LIMAC se parcialmente suspende no limite direito da circulação internacional, liberdade de circulação, no fixação de residência e território nacional, no most direito da resistência. E a comunicado na imprensa, ne moste Itacatac, prevenção no controlo da Covid-19, Estado de Emergencia da LIMAC seita o atenção especial na linha fronteira de Sira, a nessa ponto de entrada, no território nacional, não impõe quarentena, mas suspeito, no contágio, no isolamento, na EMA-Hiracnebe, retomoras da Covid-19. O medida de Sira, não é que se protege a população, se a Covid-19. Tu ir comunicado na imprensa, Estado de Emergencia, não dar medidas de prevenção no controlo, a tu acesso cidadão no Toto e a Timor-Leste, ou se calamidade pública, ne be belemoso ou se Covid-19. Também é estado teto risco, ne be associado ao coronavírus fom, para a Timor-Leste, não medidas ne be tem que fote, a tu prevene importação mora-suci e raizeluc, liliucinação ne be e a relação beciclil, com o Timor-Leste. Estado fote medidas Sira, ne a tu protege a saúde pública, ou se parte seluc, implementação em estado de emergência, se limita e de ida que é direito, na liberdade, ne be constituição, garante. Lá humedida Siraque-né, situação país nian, bele o inceluc, não potencialmente sai difícil, liu. Tudado se o Ministério da Saúde, desde o início do aparecimento da pandemia, Timor-Leste resiste caso confirmado Covid-19, a moto coronavírus recente. Nadaune Timor-Leste e a caso ativo rua, emana em atos ida, mas se hém resultado teste, não é uma coronavírus recente, recuperado se Covid-19. Octaviano Gomes, Tito Livio, ZMN. Tito Livio, Tito Livio, Tito Livio, Tito Livio, Tito Livio, Tito Livio,